Hello my friends, aqui é o Dilton, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo. Então, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante. Os motivos para a queda do Bitcoin. Cara, do Bitcoin e do mercado, né? Eu vou mostrar uma reportagem que tem visão de algumas pessoas do mercado e também vou colocar a minha visão. Porque ontem, hoje eu não sei se tá em queda ainda, porque ontem à noite, quando eu tô gravando esse vídeo, na segunda-feira, que ele vai hoje, terça-feira, tá 21.400 dólares. E, em reais, 114 mil reais. Eu lembro até hoje quando o Bitcoin bateu 100 mil e foi só alegria em reais, né? Depois, agora, a gente vai no desespero quando bate de novo 100 mil, mas, cara, apesar dos dois anos pra trás, vamos lá, roda, Vitor. Então, tem vários fatores, né? Que corroboraram com essa queda do Bitcoin e do mercado, em geral. Tem protocolos aí que não travaram saques, né? E com essa queda do Bitcoin, foram liquidados algumas posições também. E aí, vai comendo, né? Esse top da galera e, enfim, é uma espiral e a gente tem um cenário de baixa completo. Era esperado? Não. Ninguém esperava o Bitcoin caindo até agora, da hora que eu tô fazendo o vídeo, 21 mil dólares. Mas acontece, faz parte do mercado. Como eu falei, se eu tivesse feito preço médio, tá tranquilo, de boa. Calma e paciência e sempre fazendo compras fracionadas, usando dinheiro da pinga, não do leite e aproveitando essas quedas pra acumular mais. Se você estudou o Bitcoin, acredita na criptomoeda. Vamos lá. Além dos aspectos macroeconômicos, é que o sistema das criptomoedas sofre pane, enfrenta pane, né? No projeto Celsius, que tem bilhões de dólares em custódia. Olha, cara, você ter dinheiro em custódia, é a mesma coisa, cara, você ter dinheiro na Atlas, que faliu, em corretora, que não vai deixar você sacar, e agora é nesse projeto aqui. A ideia é boa, mas é um negócio muito novo. Ó, o mercado de criptomoedas passou a ter uma capitalização de mercado menor de um trilhão nessa segunda-feira. Quanto que tá aqui? 900 bilhões. Faz tempo que ele não baixava de um trilhão, né? Voltando. Algo que não se via desde janeiro de 2021. Para entender o que está acontecendo, o portal do Bitcoin conversou com quatro especialistas. O setor sofreu com o cenário macroeconômico de inflação global, óbvio, alta dos juros dos Estados Unidos, mas somado a isso, a plataforma de empréstimo de criptomoedas Celsius travou o saque de seus clientes e gerou pânico em uma grande parcela de pessoas. E a companhia teria 12 bilhões de ativos de investidores. O analista de criptomoedas, Marshall Pasteman, fez uma análise dos motivos que levaram a Celsius a interromper os saques. Celsius é uma dessas empresas. Deposite aqui suas moedas para ganhar yield. E elas chegaram a passar de 22 bilhões sob gestão e sempre operam sem muita transparência. Enfiando o dinheiro dos clientes no stake de Ethereum, DeFi, Arbitragem e chegaram a 0.7 BTCs de todos os BTCs de circulação. Estima-se que ainda hoje tem mais de 100 mil bitcoins além de outras moedas. Segundo o analista, o problema é que a maioria está travada no Ethereum 2.0 ou em colateral de alavancagem DeFi. Como teve muito resgate e a própria queda nas cotações deve puxar o fio da tomada. Resumindo, vai precisar da ajuda para entregar a DAI, da MakerDAO, sair da alavancagem antes que caia o preço, abaixo do preço da liquidação. E talvez tenha dinheiro para pagar todos. Mas sabemos que a pirâmide, Celso, é ele que está falando, não sou eu, né? Está com os saques bloqueados. Além disso, o Petman acredita que são infundados rumores que a MicroStrategy e o Michael Saylor estejam em perigo. Já aqui, ela poderia esperar o preço chegar até 5 mil dólares para ter que liquidar seus bitcoins que foram obtidos por empréstimos colateralizados. O que acontece? Tipo a MicroStrategy, o preço mínimo, médio, que eles compraram é 5 mil dólares. Você fazer o preço médio. Então, abaixo, eles fizeram um empréstimo para comprar os bitcoins. E está lá, nos termos e condições. Se o bitcoin chegar nesse valor para eles não perder, eles têm que se liquidar nesse valor, que está muito longe. Isso aí acontece com qualquer grande empresa de empréstimo que você deixa lá para ganhar um fundo. Eu já mostrei no vídeo de ontem. Isso aqui que acontece. É muita grana travada. E tem o preço limite. Caiu desse preço, vai ser liquidado automaticamente. Não querem nem saber. Porque já é automático do protocolo. Espera aí. Ah, vídeo. Agora sim. Olha aqui, ó. O preço de liquidação, 18.387 dólares. Se cair nesse preço, é liquidado esses 528 milhões de dólares que estão em empréstimo. Velho, praticamente zera a plataforma. Zera os empréstimos. E a galera aí vai ficar vendo aviso e no prejuízo. Ou, no mínimo, quem colocou o valor não consegue vender. Porque você vê o preço caindo, as outras pessoas desesperando, e você está com ele preso lá. Porque você deixou, sei lá, em stake dois meses, três meses. Imagina quem está no stake do Ethereum 2.0, vendo o Ethereum cair aí, sem poder nenhuma parte realizar. Isso que muita gente achando que ia ficar, né, ia subindo, ia subindo, mas não é o que acontece. O mercado é implacável nisso. Vamos lá com outros pontos, né. Mercados globais pressionados. Segundo o Lucas Passarini, trader do mercado Bitcoin, os mercados globais seguem pressionados com o avanço da inflação. Para ele, a expectativa de um aumento ainda maior na taxa de juros. Lembrando, né, a taxa de juros dos bancos centrais, as pessoas pegam o dinheiro que estaria em Bitcoin, que está, né, no meio mais inseguro, tecnicamente, para colocar num meio mais seguro. E, historicamente, é o governo, ainda mais uma governo americana. A gente sabe que não é tão seguro assim. O especialista aponta possível o patamar para a próxima precificação do Bitcoin. O mercado acelerou as suas perdas nessa madrugada e sua capitalização do mercado está abaixo de um trilhão de dólares. Nível visto apenas em 2001. A volatilidade alta deve ditar o preço dos mercados a pontos de controle que estão em 22 mil dólares. Agora está em 21, ou seja, já caiu desse ponto quando foi feita a matéria. Vamos lá, depois eu vou dar uma de mão em dinar, ver até onde pode vir o preço. E o suporte em 22, já quebrou o suporte. E a resistência, 28 mil dólares. Altcoins apresentarão um movimento ainda maior nesse momento de estresse. As altcoins sofrem muito mais. Já o pessoal da Nox ressalta que o Bitcoin nunca vivia um cenário de inflação, juros altos, guerra, né? Muitos players, como muitos players, ressaltam que ativos de risco estão sendo desevitados. E o Bitcoin entrou nesse balaio. Porém, Oliveira lembra que o ecossistema de criptomoedas tem fatores de riscos adicionais, que são peculiares. Celsus é a maior plataforma de empréstimos de criptomoedas, de lending, está insolvente e pode parar de honrar as dívidas. A plataforma tem mais de 12 bilhões de dólares. Junto com isso, o fato de terem congelado o saque, a gente viu a queda expressiva do Bitcoin. O que acontece? Edilson, mas o pessoal não está conseguindo sacar no preço do Bitcoin subir? Não, porque as pessoas veem, peraí. Quando eles conseguirem sacar, eles vão vender tudo porque o preço está caindo. Deixa eu vender primeiro. E aí, sim, que eles vão de alface e pensam, né? As pessoas vão de alface também entrando, né? As pessoas normais pensam, eu vou vender para evitar uma queda maior. E é sempre assim. Mas quem está fazendo um hold a longo prazo? Então, cara, é normal, cara. O Bitcoin já caiu 87%, ele saiu de 19 para 3. A gente ainda está acima dos 20 mil dólares. Dos dois anos para cá, a gente já estava sorrindo que estava batendo 100 mil reais. Mas pode cair mais. Para mim, na minha opinião, vai chegar até os 19, que é o último topo anterior. Abaixo disso seria uma surpresa para mim, mas eu não acho impossível. Nesse cenário que a gente está tendo, nada é impossível. Diretor de investimento da QR Asset Management, Alexandre Ludolf, lembra que a invasão da Rússia na Ucrânia também tinha seu papel no cenário desestabilizado. Sobre o Bitcoin, lembra que a dominância do Bitcoin sobre o restante do mercado vem aumentando, o que mostra a busca de qualidade, como ele mesmo define. Nesse sentido, o Bitcoin tem sofrido e se encontra próximo da região média móvel dos 200 dias. O aumento da dominância do Bitcoin denota uma busca por qualidade. Acreditamos que o Bitcoin continuará sensível ao risco global, mas que ainda assim será o maior projeto de tecnologia dos próximos meses, devido às suas características de proteção inflacionária. Cara, se a gente for ver ao longo do tempo, igual eu já mostrei várias vezes aqui, o Bitcoin só tem ganhado valor. Mesmo com toda essa queda. E olha a dominância aqui que acontece. Ó, teve a dominância lá no passado, teve a mínima que foi aqui ó, 2018, aqui caiu na mínima também em 2021, e agora subiu de novo para 46%. Tudo normal, o Bitcoin vai passar por essa fase, já passou. O problema é o seguinte, todas as outras moedas que sofrem junto com o Bitcoin. Se você está em um projeto que não é tão bom, que não é tão sério, cara, tome cuidado. Aumente sua posição do risco em Bitcoin, né? Deixe as suas altcoins meio de lado. Aí, Nilson, mas agora eu já perdi, já estou perdendo 100%. É, era para ter feito o gerenciamento de risco antes. Antes era para ter venido uma parte, quando bateu o topo. Eu até fiz vídeo aqui, eu devo vender agora, quando o Bitcoin estava a 300 e poucos mil. Falei, cara, se você quiser vender uma parte, já ficar líquido em reais, beleza. Quem tem o projeto a vender, sei lá, X valor, 1 milhão de reais, não vai vender porque bateu 380, vai vender só porque bateu 1 milhão. Mas quem tem medo, eu falei no vídeo, tem um vídeo aqui no meu canal, né? Devo vender agora? E aí eu falei, cara, se você já está com medo, se já está mal, se já está no lucro, vende uma parte, beleza, se você quiser. Se não, né, minha intenção é aumentar meus números de satoshis. Então, nessa queda aí, é uma boa oportunidade, tanto para comprar, quanto para receber serviços, produtos, recebendo mais em Bitcoin. E, cara, o mercado é assim. Eu já passei por essa baixa, já passei duas, três vezes. Velho, sempre vai ter um mercado caindo, né? Pessoas desesperadas. E eu vou estar aqui falando, calma e elegância, está tudo normal, a gente já passou. Olha aqui, do zero não passa. Mas é só brincadeira que a gente fala, tá? O mercado de criptomoedas está crescendo. Por mais que o preço esteja assim. Cara, coloca aí na cabeça. Um Bitcoin vai valer sempre um Bitcoin. Pronto. Aí, Dilson, se ele for a zero, eu compro tudo. Se for a zero, deixa que o pai aqui, o pai compra. Cara, e outra? Para alguém estar vendendo, alguém está comprando. Eu vi o vídeo aqui, vou trazer. Então, alguém comprou 7 mil Bitcoins nessa baixa. Então, tem gente dando mãos fracas, estão entregando Bitcoin. Lá na frente, quando ele caiu para 13 mil dólares, todo mundo falou, ó, 13 mil dólares, 3 mil dólares, vai acabar o Bitcoin e tal. E vendeu no desespero. Depois arrependeu, bateu 380. E o ciclo sempre é assim. Bom, vamos ver nessa segunda como que vai estar, né? Eu estou gravando esse vídeo terço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, só de paz, conheço, de qualidade, fui. Deixa aí nos comentários se vocês acham que o Bitcoin ainda vai cair mais. O que você acha na minha teoria do topo anterior, né? Do último heaven, que foi 2017, 19 mil dólares, ali ser um suporte, né? Realmente, porque está acontecendo tudo no mundo, né? E, cara, não é só isso. As moedas estão perdendo valor. Se o Bitcoin está perdendo, a moeda fiduciária está perdendo mais valor ainda. Mais rápido. E se quiser comprar do wallet, o link está na descrição. Fui. Fui.